A Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nesta semana nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. O Museu de Arte do Rio apresenta a exposição Beirute, o caminho dos olhares. A mostra individual do fotógrafo libanês Daya Murad faz uma homenagem às vítimas da explosão do Porto de Beirute em 2020, que tirou a vida de mais de 200 pessoas, feriu outras milhares e destruiu metade da capital do país. Foi considerada a segunda maior explosão não-nuclear do mundo. A mostra está aberta ao público até 28 de agosto, de quinta-feira a domingo, das 11 às 18 horas. O endereço está na sua tela. O grupo, depois do ensaio, completa 10 anos e, para comemorar, faz uma mostra retrospectiva no Teatro Sérgio Porto. A Companhia Carioca, reconhecida pelo trabalho com o Teatro de Bonecos, apresenta espetáculos que marcaram a trajetória. O público vai poder conferir três montagens infantis. Seu Miguel, Seu Miguel, uma montagem com base nos teatros de formas animadas. Itaí, a Travessia do Valente, que mostra a jornada de Itaí e seu cantil. E a mostra de Teatro Lambi-Lambi, inspirado nos antigos fotógrafos Lambi-Lambi. Anota aí. Teatro Sérgio Porto, de 5 a 21 de agosto, sextas, sábados e domingos. E para quem gosta de games, uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil promete discutir o tema com Play Mode. A exposição reúne trabalhos de artistas que exploram novos modos de ver e transformar o mundo usando jogos. São 44 peças, muitas interativas que dão ênfase ao caráter lúdico dos jogos. Play Mode fica em cartaz de 20 de julho até 12 de outubro e é de graça. No mês de conscientização da violência contra mulheres, Mar de Música traz a roda de samba Mulheres da Pequena África. A roda de samba feminina e feminista surgiu a partir do coletivo Mulheres do Samba Notícias. O grupo apresenta um repertório de sambas clássicos e contemporâneos. Mulheres da Pequena África é formado por Thaís Villela, Dora Rosa e Elisa Almeida. A apresentação acontece no dia 12 de agosto, a partir das 6 da tarde. Com mais de 50 apresentações, A Vida Não É Justa está em cartaz no Teatro Laura Alvim. O espetáculo, que é uma adaptação do livro de André Apachá, fala de perdas, paixões, brigas e reconciliações. A gente mora numa mesma casa, sim, mas é cada um o seu quarto. Com produção de Eduardo Barata, a peça vai até o dia 21 de agosto, sextas e sábados, às 8 da noite e domingo, às 7 da noite, na Casa de Cultura Laura Alvim. É, Nelson Rodrigues tinha razão. Se as pessoas conhecessem as intimidades umas das outras, ninguém, mas ninguém se cumprimentava. A peça Infanto Juvenil Quem É O Zezinho, da Trupe de La Teg, cumpre curta temporada até 4 de setembro no Sesc Tijuca. Professor, as formigas não estavam cantando, porque elas não queriam, mas elas estavam com medo da chefe dela. O espetáculo acompanha a jornada do curioso Zezinho, que busca a resposta para uma dúvida de muitos adolescentes. O que você vai ser quando crescer? Crianças, eu estou percebendo que vocês estão, assim, cheios de perguntas. Ai, isso é muito maravilhoso! Então eu vou fazer o quê? Vai liberar a gente mais cedo. Não, 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 não! Não, 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 não! Eu vou passar o trabalho de casa. Ah! Escrita por Juliana Soury, que também divide a direção com Tatiana e Santoro, a montagem traz brincadeiras com o tema pouco explorado no teatro para crianças. Sessões aos sábados, às 4 horas e domingo, em dois horários, 11 da manhã e 4 da tarde. Eu não quero ser nem cigarra e nem dormiga. Ô Zezinho, e tem de ser uma coisa ou outra, meu amor? Tenho, porque a professora pediu para escrever uma redação dizendo quem eu vou ser. E essas coisas são cigarro e formiga! A gente encerra a agenda cultural de hoje com o espetáculo de ópera O Doido e a Morte. Baseado na farsa de Raul Brandão, com música e adaptação de texto de Alexandre Delgado, o espetáculo tem única apresentação na sexta-feira, dia 12, às 19h, na sala Cecília Meirelles. O endereço está na sua tela. Ingressos a R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 e meia entrada. Você não pode perder! Espera! 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 Sala! Sala! Agenda cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo. TodeTY ALERJ, o canal do povo. Esse ano com mega ropa é disponível! Mas como se gera, os отдел arise. Tode yeah! Todeский Ameri, o canal do povo. O canal do povo. Obrigado.